Pessoal do Youtube, hoje eu vou começar mais um outro vídeo, hoje eu vou com o Clash of Clans Então eu espero que vocês gostem, porque hoje eu vou estar mostrando a minha vila Então bora pro Clash of Clans Deixa eu baixar o volume pra não ficar ruim Carregando Vou tirar do carregador aqui Já que eu não sei Eu acho Tá, vamos Colocar o Negro Olá Vamos O que tem aqui Vamos batalhar pessoal Deixa eu ver aqui É, vai se acima aqui não Oi gente Minha armazinha tá falando aqui Deixa eu ver aqui Não acredito Vai se acima Vamos E aí E aí Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É, eu perdi São 16 né Mas eu ganhei muita coisa Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham Gostado Deixem o like e se inscrevam Que eu vou fazer muito mais vídeos Então, tchau